Alô, YouTube! Bem-vindos a mais um vídeo. Você está no canal Maclacerda, a arte da perfumaria. Bem, essa aqui é a minha coleção de fragrâncias árabes ou fragrâncias do Oriente Médio. E nesse vídeo eu vou te dar 10 motivos ou 10 razões do porquê investir em fragrâncias árabes. Essas razões ou esses motivos não estão na ordem do mais importante ou do menos importante, mas são 10 razões sólidas do porquê começar a investir em fragrâncias do Oriente Médio. Acompanhe! Então vamos lá, começando pelo primeiro motivo do porquê investir em fragrâncias árabes ou fragrâncias do Oriente Médio. O primeiro motivo é muito simples, exclusividade. Você já percebeu que os perfumes hoje em dia estão se tornando cada vez mais parecidos um com o outro. Basta você assistir o meu vídeo, perfumaria mundial, acabou a criatividade. Naquele vídeo você vai perceber alguns motivos do porquê esse fenômeno acontece. Bem, um dos motivos é simplesmente pelo fato de que 5 empresas controlam praticamente toda a produção de perfumes do planeta. Uma empresa, por exemplo, como a Givadam, produz 20% de todos os perfumes produzidos no mundo. Isso quer dizer que, logicamente, essa empresa vai se utilizar da mesma paleta de ingredientes para produzir perfumes para casas como a Jean Paul Gaultier, como a Chanel, como a Dior e assim sucessivamente. Então, se você realmente quer fugir desse mercado mainstream, quer adquirir fragrâncias com um toque maior de exclusividade, eu aconselho vocês a, então, investir em fragrâncias árabes porque realmente são fragrâncias mais exclusivas. Basta você perceber, por exemplo, casas até mesmo mais luxuosas como, por exemplo, a Christian Dior estão se popularizando. A Chanel está se popularizando e estão se tornando casas cada vez mais genéricas. Basta você perceber, né, com o lançamento do Savage da casa Christian Dior. Logo depois, então, a casa Christian Dior lançou mais dois flancas do Savage, que já é uma fragrância mais popular. Veja muito bem o que a casa Christian Dior fez com a linha Dior On. Popularizou essa linha. E isso é um sinal de que essa popularização e essas casas realmente vão caminhar para um caminho mais genérico. Portanto, se você quer uma linha mais exclusiva, eu realmente aconselho vocês a, então, investir em fragrâncias árabes. Então, vamos lá. Passando agora para o segundo motivo do porquê investir em perfumes do Oriente Médio ou perfumes árabes. O segundo motivo é qualidade. Uma coisa que eu notei ao testar todos os meus perfumes árabes ou perfumes do Oriente Médio é a qualidade do aroma e qualidade dos ingredientes. Se você chegar a testar tantos perfumes como eu já testei, tantos óleos essenciais e muitas vezes até mesmo tantos ingredientes na sua forma mais crua, você vai ter uma noção da qualidade desses ingredientes e, automaticamente, você vai ter uma noção da qualidade do aroma desse perfume. Quando eu digo recentemente, eu quero dizer basicamente no último mês. Eu adquiri 10 fragrâncias árabes e tenho que dizer para vocês que eu me impressionei com o aroma das 10 fragrâncias. E foi realmente todos comprados no escuro. Eu realmente não testei nenhum antes de adquiri-los e me impressionei com os 10. Agora me diga, quais seriam as chances de eu adquirir 10 fragrâncias mais populares, 10 fragrâncias mainstream no escuro e me impressionar dessa forma com as 10? Isso só prova para mim que realmente, eu não vou dizer no geral, mas na grande maioria das vezes, que essas casas árabes, elas realmente têm o nome a zelar e elas prezam pela qualidade dos seus perfumes. Então, segundo motivo, qualidade. Passando agora para o terceiro motivo do porquê investir em fragrâncias árabes. Terceiro motivo, o uso de certos ingredientes que são proibidos no mercado ocidental. Exatamente. Muitas vezes, o IFRA, que é a International Fragrance Association, simplesmente bane, proíbe o uso de um determinado ingrediente, simplesmente baseado no fato de que muitas vezes 1% ou 2% da população de um determinado continente pode ser suscetível a determinado tipo de alergia causada por esse ingrediente. Ela simplesmente bane esse ingrediente do mercado ao invés de simplesmente colocar isso numa nota ou colocar essa informação disponível aos clientes para que eles possam, então, observar isso e testar o perfume para ver se eles têm ou não, se eles são ou não suscetíveis a determinado tipo de alergia. E quanto aos 99% ou 98% da população desse continente que não tem a menor chance de ter nenhum tipo de alergia em relação a esse perfume. Bem, o que interessa é que as fragrâncias árabes não estão debaixo dessas regras, portanto, eles podem se utilizar desses ingredientes. E o que esses ingredientes vão fazer? Muitas vezes eles vão dar mais profundidade, eles vão realmente dar mais cor para o perfume, tornando, então, esse perfume, eu diria, mais exclusivo. Muitas vezes essas casas mainstream, essas casas mais conhecidas, se aproveitam dessas informações, reformulam as fragrâncias, fazem as fragrâncias ficarem mais baratas e o preço final continua o mesmo. Os perfumes são mais diluídos, os perfumes ficam mais baratos para serem produzidos e a gente acaba pagando a mesma coisa de quando os perfumes eram melhores. Portanto, esse é o terceiro motivo do porquê investir em fragrâncias árabes. Quarto motivo do porquê investir em fragrâncias árabes ou fragrâncias orientais ou fragrâncias do Oriente Médio. Quarto motivo é muito simples, performance. Uma das coisas que eu observei com as minhas 10 fragrâncias árabes é que todas elas têm uma excelente performance. Todas elas fixam durante muito tempo na minha pele e isso se deve também à melhor qualidade dos ingredientes. Aí você pode dizer, ah, porque os perfumes árabes são mais pesados, são mais densos, têm ingredientes mais pesados. Nem sempre é o caso. Por exemplo, aqui eu tenho o Ud al-Sultan, que é uma fragrância mais leve, uma fragrância mais limpa, mais assabonetada. Essa fragrância fixa o dia inteiro na minha pele e na minha roupa fixa por semanas. É uma fragrância leve que fixa tanto quanto uma fragrância super pesada como o Ragba, por exemplo. Então, quais seriam as chances de eu adquirir 10 fragrâncias mais conhecidas, 10 fragrâncias mainstream de casas mais populares e todas as 10 terem uma excelente performance na minha pele? Com certeza as chances seriam bem menores do que adquirindo, então, fragrâncias árabes. Então, o quarto motivo, performance. Quinto motivo para você investir em perfumes árabes ou perfumes do Oriente Médio. E o quinto motivo é variedade. Bem, eu tenho que reconhecer que era uma vez, há muito tempo atrás, perfumes árabes eram associados a perfumes mais densos, mais pesados e também mais sujos. Até hoje em dia, para muita gente, quando pensam em perfumes árabes, as primeiras notas que vêm à mente são oud, rosa, açafrão, amber e notas do gênero. Bem, essa concepção já mudou e hoje em dia, essas casas árabes estão cada vez mais comprometidas em criar fragrâncias para o mundo ocidental. Hoje em dia, essas casas árabes e as casas do Oriente Médio, elas produzem perfumes de todas as famílias olfativas. Produzem perfumes frescos, cítricos, aquáticos, orientais, fujer, shippa. Todos os perfumes que você puder imaginar, essas casas hoje em dia também já produzem. Portanto, o quinto motivo é a variedade. Sexto motivo do porquê investir em fragrâncias árabes ou fragrâncias do Oriente Médio. Sexto motivo é muito simples, reformulação. As fragrâncias do Oriente Médio não são reformuladas com a mesma frequência das fragrâncias ocidentais. Simplesmente pelo fato dessas fragrâncias não estarem debaixo das regulamentações do IFRA. Isso significa que elas não precisam reformular uma fragrância devido a restrições por algum ingrediente. Outro motivo também é simplesmente pelo fato do público árabe ser um público muito exigente. Então essas casas não vão empurrar reformulações goela abaixo dessa população, sabendo que elas podem perder clientes. Clientes. A gente sabe também que essas casas mainstream, essas casas a mais conhecidas, muitas vezes elas reformulam fragrâncias não por motivos de ingredientes, mas muitas vezes por motivos econômicos. E isso raramente acontece com as fragrâncias árabes. O sétimo motivo do porquê investir em perfumes do Oriente Médio ou perfumes árabes talvez seja o mais convincente de todos. Preço. A gente sabe que o mercado de perfumes orientais contém uma imensa gama de fragrâncias. Logicamente, alguns desses perfumes são produzidos de uma forma mais artesanal. Alguns desses perfumes contém ingredientes mais preciosos, mais luxuosos. Esses perfumes normalmente são perfumes mais caros, mas vocês também encontram perfumes com uma excelente qualidade, perfumes realmente irretocáveis por um preço muito menor do que você pagaria no perfume de nicho ou até mesmo em um perfume designer, por exemplo. Eu vou dar alguns exemplos de alguns dos perfumes árabes da minha coleção e vou falar pra vocês o quanto eu paguei em cada um deles. Um dos exemplos seria o Velvet Oud, que é um perfume animálico, um perfume à base de couro, excelente aroma, excelente qualidade de ingredientes. Me lembra bastante o Tuscan Leather. O perfume tem toques do Fahrenheit Le Parfum. O perfume também tem toques do Oud Sparrando, Oud Palau. Belíssima composição, ótima performance. Nós temos também o Mocha Oud, que é um perfume que me lembra bastante o Noir de Noir da coleção Private Blend Tom Ford. Um belíssimo gourmand, ótimo perfume, ótima performance. Nós temos o Oud Al-Sultan, que é um perfume, eu diria, mais assabonetado, um perfume bem luxuoso, bem diferente, com certeza um perfume bem único. Todos esses perfumes, esses três perfumes, me custaram entre 12 a 16 libras. Logicamente, eu tive uma taxa de entrega, mas eu não consigo me imaginar comprando esses perfumes a por menos de 100 dólares no mercado ocidental. Portanto, são perfumes muito bons, que têm muita qualidade, pelo tanto que me custaram. Então, o sétimo motivo do porquê investir em fragrâncias árabes é, sem dúvida, o preço. E o oitavo motivo do porquê investir em perfumes do Oriente Médio ou perfumes árabes seria a apresentação. Uma coisa que eu notei nos meus perfumes árabes é que os árabes, eles realmente tratam perfumes como um artigo de luxo, como uma peça decorativa. É claro que você vai encontrar algumas casas, eu diria, mais ocidentalizadas, como o Armaf, por exemplo, que produzem apresentações, eu diria, mais comuns, algumas delas até beirando o brega. Mas quando você entra em casas um pouco mais desconhecidas, você realmente percebe o cuidado e o esmero com a apresentação dos seus perfumes, o que é realmente incrível perceber como eles conseguem produzir perfumes com tanta qualidade e também com uma apresentação excelente e com um preço melhor ainda. Vou mostrar para vocês algumas das apresentações de alguns perfumes árabes e você tire a sua conclusão você mesmo. Aqui eu tenho da casa Al-Haramem o La Venture. Dá só uma olhada, que belíssima apresentação. Realmente, belíssima apresentação do seu perfume. Esse é o La Venture da casa Al-Haramem. Nós temos também o Oud Mood Elixir. Dá só uma olhada nessa apresentação, na embalagem do perfume. Dá só uma olhada no frasco do perfume. Que beleza! Belíssima apresentação. É, sem dúvida, uma peça decorativa. Então vamos lá, vou mostrar para vocês mais alguns para que vocês possam tirar a sua conclusão. Aqui eu tenho a Haltat Al-Hassam Adhan Al-Oud da casa Rassassi. Dá só uma olhada, que belíssima apresentação do perfume. É realmente uma peça decorativa. É realmente um artigo de luxo. Vamos lá para o próximo. Esses vocês já viram. Oud Al-Sultan da casa Amud. Dá só uma olhada, que belíssimo frasco. A construção, a apresentação. Realmente impecável. Aqui nós temos a Mocha Oud da casa Fragrance World. Belíssima apresentação. E também o Velvet Hood da casa Latafa. Dá só uma olhada na apresentação. É, sem dúvida, uma peça decorativa. Então, oitavo motivo do porquê de investir em perfumes árabes. A apresentação. Nono motivo do porquê de investir em perfumes árabes ou perfumes do Oriente Médio. Nono motivo, também um motivo muito importante, que seria a concentração. Raramente você vai encontrar a concentração Oud de Toilet em perfumes árabes ou perfumes do Oriente Médio. 99% das vezes, você vai encontrar a concentração Oud de Parfum ou acima. Concentração Oud de Parfum ou Extract de Parfum. E muitas vezes, você vai encontrar a concentração em forma de Atters ou em forma de óleo, como esse aqui, por exemplo. Logicamente, se o perfume é mais concentrado, isso também vai contribuir para uma melhor performance. Então, nono motivo do porquê investir em perfumes árabes é, sem dúvida, concentração. Finalmente, chegamos lá no décimo motivo do porquê investir em perfumes árabes ou perfumes do Oriente Médio. E o décimo motivo seria criatividade. Na verdade, nesse décimo motivo, eu vou te dar mais duas razões do porquê investir em perfumes árabes ou perfumes do Oriente Médio. Bem, muitas vezes a gente gosta tanto de um determinado perfume que a gente acaba adquirindo perfumes que se pareçam com esse determinado perfume. Muitas vezes a gente acaba adquirindo perfumes inspirados ou até mesmo clones desse determinado perfume. Bem, então um desses motivos seria que os perfumes árabes ou que as casas árabes produzem os melhores clones que o seu dinheiro pode comprar. Vou te dar um exemplo agora de dois dos melhores clones do Aventus que você pode adquirir que, porventura, são árabes. O primeiro deles seria o La Venture da casa Al Haramem e o segundo deles seria o Clã de Nuit Intense Men da casa Armaf. Aí você pode dizer, mas Mark, o que tem a ver criatividade com clones? Os clones são o contrário de criatividade. Quer dizer que a casa não é criativa de forma nenhuma e cria perfumes baseado em outros perfumes. A criatividade vai entrar agora, porque a gente sabe que existe uma grande quantidade de clones e muitas vezes a gente já começa a ficar até meio de saco cheio com clones, porque são tantos clones no mercado. O que essas casas árabes começaram a criar? Começaram a criar perfumes que são claramente inspirados em determinado perfume, mas que tem um toque de criatividade. Por exemplo, aqui eu tenho um perfume que é inspirado no Aventus, como os outros dois, só que ele tem um toque próprio de criatividade, que seria o Bucéfalos Elever da casa Armaf. É um perfume que tem essa vibe frutada e esfumaçada do Aventus, mas tem um toque de criatividade, porque tem bastante baunilha, tem também mirra, que vai diferenciar do Aventus. Então, realmente, as casas estão migrando para esse lado, criando perfumes como, por exemplo, Velvet Pooge, que é um perfume claramente inspirado no Tuscan Leather, da Tom Ford, mas que tem toques de incenso, tem toques mais resinosos, mais adocicados, que o vai tornar diferente do Tuscan Leather e ainda assim vai te lembrar o seu perfume favorito. Então, o décimo motivo do porquê investir em casas árabes seria criatividade, com certeza. Bem, pessoal, eu vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha sido bastante instrutivo e também bem divertido de assistir. Se gostou desse vídeo, por favor, não deixe de deixar o seu like para ajudar o canal. Não deixe também de me seguir no Instagram, onde eu posto os meus perfumes árabes e faço uma breve resenha sobre cada um deles. Não deixe de me seguir também no grupo Perfume Friends do Facebook. Para quem não me conhece, eu sou Marcos Lacerda e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho